Tô com saudade de todo o meu desejo, tô com saudade do beijo do meu, do teu olhar carinho, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. Tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá pra ver, quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer, não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de todo o meu desejo, tô com saudade do beijo do meu, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá pra ver, quando estou com você, estou nos braços da paz.